Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje domingou, né? Vamos andar para nós aqui, 14 de domingo de Rambos, não estamos indo para a missa. Hoje a Cedinho tem a procissão, né? É que é a procissão, né? Onde a gente está se destacando a pé lá da igreja, até a prece do hospital, que é onde vai ser a procissão, né? Que a gente vai descer tudo junto. E vamos registrar um pouco para vocês, né? É, registrar um pouquinho, um pouco do nosso vídeo para vocês. Deixa o like, compartilha e curta esse vídeo e bora lá para o vídeo. E assim, gente, começa a Semana Santa para nós católicos, né? Aí, pessoal, já chegamos aqui na procissão, ó, para vocês verem como lá da frente, o tanto de gente, ó. São duas filas, ó, cada um com seus raminhos, né? É, aí balançando as palhinhas de couro, palhinhas de palmeira, né? Aí, ó, duas filas bastante, gente, o final encostou lá na parede. E ainda tem mais que ficou lá pela igreja, ó. Aí, tá aqui, já começou, ó, nós já tínhamos aqui para o final da fila, ó. É, gente de mar, menina, aqui, ó, quem não encontrou, mandou, não mandou, mas o Sonofre já estão por aqui também, raga. Nossa, as palhinhas de couro, aí tá aí, ó. É bastante, gente, aí começa aqui da praça do hospital e desce até chegar lá na igreja, que já tem bastante gente lá também, ó. E aqui já estamos descendo aqui, já, ó, para vocês verem, duas filas, um do lado do outro, aí vai descendo. Aí tem, ó, tem até umas criançãs no meio, é muito mais. Aí tamo aqui descendo, né, para chegar lá na igreja, para começar a missa. E já tem bastante gente lá, a gente deixou a moto lá, gente, porque já tinha gente. E aqui já tamo na casa da mãe, né, depois da música chamar as coisinhas lá, né, tamo aqui, rima, aqui, almoçando. Aqui um arroz, panelaço de carne, frango, um feijão, que eu adoro bastante, adoro aqui caldo, muito bom. E, 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 o que, o que, o que, o que, o macarrão, chega, me deu água na boca, só que este macarrão aqui é o da Dani, né, da Dani, da mãe, né. O meu macarrão, ah, não é porque é fresco, não é, a minha panelinha de macarrão. Não é porque é surpresa, não é porque eu não gosto muito do macarrão, é, macarrão com tempero. O meu macarrão não é o básico, ó, o meu macarrão é esse, ó, esse aqui, ó, é separado. Ai, meu dedo, não vem aqui no... A Realizinha trazendo aqui o suco. Suco de quem é hoje, mãe? Acerola. Acerola. É, é essa aqui quem gosta, amarelo, suco de acerola é com essa aqui mesmo. E tá aparecendo agora de mar, viu, eu vi bastante, a gente posta ele suco de acerola, é, tirando a acerola. Aquilo ali, ó, expedito, dá um oi, pai. Dá um oi. 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 Aí que tamo por aqui, almoçando. Aí que tamo aqui, almoçando. E olha quem tá aqui. Só perde pra ficar deitado, se lambendo. Tu só gosta das panelas, ei. Tu só gosta das panelas cobertas, nem a morte, nem o arroz. Já, já mostrei, já mostrei tudo, já abri um pouquinho, pouquinho. Aí tamo por aqui hoje. O arroz da lua. Pagando a coisa é o pau. E me... Ah! A pesta pra se lamber. É! Se lambendo. Ai, que nóis aqui. E o cara. Ai, que muita estrada. Pichuninha, pichuninha. Foi uma brincadeira que eu tava agora olhando aqui. Não lembrei muito que eu brincava de tirar, mas olha. Ah, cada coisa que eu aí... Cadê uma panela? Cadê uma panela? Cadê uma panela? Era. Era uma panela. Eu não tinha. Não tinha que comer uma panela. Mas agora não é demais, não. Ele ainda pôr, coi. Se mexe ainda. Essa aqui tá na cauda, não é? Acho que essa aqui é sereninha, né? É, brincar. É, eu quero brincar. Tá vendo que já tá antigo, já. Já tá antigo. É, eu brincava antigamente. As coisas dos casamentos. De casamento. Entregando que eu tava brincando. Depois de ter descansado, como de costura, a gente vem aqui olhar na nossa oleira que a gente planta, né? Plantei aqui. Tá aqui. Tanto de machixa aqui, olha. Cheinha. A gente tá aqui, tá? Então tá tirando uma recatazinha aqui pra ela, que ela gosta, né? É bom, gente. Mas é que eu só gosto quando eles tão assim, novinho. Quando tão grandão assim, olha. Não acho bom. Já tem gente que diz que acha bem. Quando ele tá maduro, eu gosto do amargo dele. Eu gosto quando ele tá verde. É, sei que... Tipo assim, olha. É grandão. Tá aí. Pé de jirimão tá grandão. Tem um jirimão grandão ali. Tem um jirimão grandão. E o que tem mais... Tá bonito também, parrinho. É água, meu filho. Tá bonito mais parrinho e água. O teu pai foi bagunçado aí. Que pai de machixe. Mas eu só peguei e gira ele pra ficar mais melhor. Tá vendo aqui, ó. Água, menino. Tá aí, chove. E é bom demais no calorzão que tá agora. Mas a gente deitou ali. Um coxinho que já tá era suando, hein, meu filho. Tem umas malas... Vou mostrar aqui pra você. Tem um jirimão grandão. Olha a nossa oleira aqui, ó. Ó. Ele é um grandão aqui, ó. Esperando só ela amadurecer. A gente irá dividir, né? Que só a gente come. Aí dividir pra mãe e pro pai. E esse daqui tem uma melancia grande. Não, não. Também dessa melancia. Boa, não. Essa daqui, ó. Essa é o mel, ó. Cheio de melancia. E aí, meu filho, que coisa boa aí no interior, viu? Vamos lá, que só tá quente. Agora, gente, final de tarde. A gente veio aqui dar uma olhadinha nos feijões. E a Daniel veio me apresentar também o lugar que ele tomava banho quando era criança, né? Eu ia pra casa da avó, né? Pra falar a verdade. Eu ia pra casa da avó tomar banho aqui. A mãe ficar lá no roupa... As coisas da... As coisas de antiga, né? Ela ralina... As coisas de antiga. A gente ficava arrumando meus pretos e ficava tomando banho aqui. Era rosa. Aqui era rosa e a gente ficava tomando banho aqui no rato. E ainda é rato. É, mas a terra tá mais rosa. Era mais fundo. Naquele tempo, a pessoa era criança, ela batia aqui assim, ó. Na cintura. E também tinha muita água, né? Como faz uns dias que não choveu mais. A água tá mais fraca. Mas era bom. Aí ali era mais fundo. A gente pulava lá e lá, ó. E lá tinha aquelas pedras. Era um buraco. A gente ficava brincando lá e pulando. E tinha umas pedrinhas aí. Mas ficava pulando lá. Ficava lá. Ficava lá e dividia pra cá. Ficava brincando. Era bom. Era bom pra mim que era rosa. Sabia que uma liga era limpa. Não tava cheio de gente. E bota rosa nisso, viu? Olha só. A gente chega e dá pra ver a terra. Aí quer dizer que aqui foi o riacho que fez parte da tua infância. Por que tu não aprendeu a nadar aqui? Eu nunca tinha vontade de aprender nada. Nem tem. Tu só ficava brincando dentro da água. Eu só ficava pulando aqui mesmo. Saia daqui, dava um pulado dentro. Ficava pulando. Aí eu ia lá pra o chacho lá de baixo. Eu ia entrar dentro da água. Ah, quando era pra atravessar pra ir pro outro lado da estrada. A gente morava do outro lado. Não ia rindo lá de cima e atravessar aqui pra ir pro outro lado, né? A gente atravessava no outro lado que a gente atravessava de mão dada. Aí a mãe apoiava. Olha, olha. Calga batendo aqui, ó. Mas não era nesse riachinho aqui não, né? É o mesmo rio, só que é lá embaixo. É o mesmo rio, só que é lá embaixo. E esse riachinho ainda existe? Existe. Existe lá. Eu vi que eu mostrei naquele tempo ali. Eu ia lá de baixo. Aí como não tinha estrada como tem hoje em dia, pra gente ir pro outro lado, pra ir pro roçado. Ah, que é da pontezinha, né? É. Só que era do mais pra baixo. Pra gente poder atravessar. Pra ir pro roçado pra plantar ou pra ir plantar, a gente tinha que atravessar o riacho. A gente tinha que atravessar de mão dada, porque passava por um buraco e uma correnteza. A gente passava quase assim, ó. Toda vez, era na ida e na volta. E na volta a gente passava. Era ruim, né? Naquele tempo era sofrimento nós passava, pra passar, pra atravessar do riacho, pra ir pro outro lado. Coisas que aconteciam na infância da Denise. Pra quem não sabia, não era nada. A gente tinha um medo, não era pra atravessar o riacho. Ainda bem que hoje em dia fizeram a ponte, ponte, acabou. Mas antigamente tinha muito disso. A pessoa tinha que atravessar o rio pra poder ir pra algum lugar. Pra ir pra atravessar pra outro lugar. Não, hoje em dia tá aí, ó. Hoje é que tá raro, se você quiser passar aqui. Mas se aqui fosse fundo e fosse uma estrada mesmo, com certeza já teriam feito uma ponte, alguma passagem. É porque é raro e uma estrada. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha ligação. Aí hoje, como tá crescendo as pernas da ligação de estrada. E é isso, pessoal. Pra não dar aqui mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouquinho do nosso domingo aqui pra vocês. Deixa, deixa o like, compartilha e valeu! Tchau. Tchau.